Na BR-262, entre as cidades de Reduto e Martins Soares, um acidente entre duas carretas provocou a morte de um dos caminhoneiros e deixou uma pessoa ferida. Uma das carretas, carregada com motopeças e pneus, tombou na curva e continuou se arrastando no asfalto até bater de frente com o outro veículo, que seguia no sentido contrário. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o nome da vítima fatal é Delilson Cássio da Silva. Ele era quem dirigia a carreta que tombou. O outro caminhoneiro estava preso em meio às ferragens da cabine do veículo, que ficou completamente destruída com o impacto da batida. Ele foi levado para a unidade de emergência do Hospital César Leite, em Manhoaçu.